Bom galera, aqui quem fala é o Tercis e eu tô aqui deitado um pouquinho, cuidando das costas E tô aqui pra falar um pouquinho sobre uma coisa que eu confeccionei essa semana Eu tava um pouco de molho aí, então eu resolvi confeccionar e eu queria aprender coisas novas Eu decidi que eu iria aprender a fazer cards fanmade de Magic the Gathering Eu já tinha visto há muito tempo atrás que existem alguns lugares que você pode confeccionar cartas Pra se divertir ou pra montar alguma carta pessoal pra uso próprio E eu sempre gostei muito do design das cartas do Magic, de como elas aparecem e das artes Sempre fui muito fã e eu sempre tive vontade de fazer um deck dentro das histórias que eu crio e tudo mais Então eu aproveitei essa semana e eu fiz um deck no mundo de Dominion Olha só, ficou bonitão, deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz um deck completo, ele tem 63 cartas, até um pouquinho a mais do que seria necessário E eu vou falar, tô mostrando aqui, mas eu vou falar um pouquinho Sobre como eu vou usar isso, pra que que eu fiz exatamente Mas primeiro eu gostaria de mostrar aí pra vocês Se tiver interesse, escrevam aí nos comentários Eu posso fazer um tutorial de como eu fiz isso É bem tranquilo, são vários passos na verdade Pra chegar no resultado final, usar alguns sites e tudo mais Mas de maneira geral, todos esses passos são bem fáceis de serem feitos É mais organizar Então eu posso passar um passo a passo com todas as etapas E se tiver interesse, logicamente Comentem aí, aqui estão os TNs Então, como eu vou usar isso? Como vocês já viram aqui no canal, eu gosto muito de jogar Magic the Gathering Os métodos solos que tem Então, eu acho que vai ser muito legal pegar esse deck completo pra jogar solo Além de ter toda a questão da identificação Eu vou me sentir muito mais imerso e tudo mais É um jeito de eu continuar jogando esses métodos que eu acho bem interessante Outra coisa que eu quero fazer muito, talvez bem mais do que até jogar Os métodos solos de Magic É usar essas cartas como inspiração pra aventuras Ou até mesmo pra imaginar cenas Por exemplo Aqui tem a imagem do Rei Pescador É interessante que eu nunca tinha descrito o Rei Pescador Ou pensava em como ele se aparentava A Rainha Feérica Então, eu acho que só de ter essas cartas na minha frente Enquanto eu estiver jogando alguma aventura que se passa no mundo de Dominion Eu acho que só de ter isso vai dar uma imersão muito grande Por exemplo, aqui tem a Bruxa Sombria Se aparecer um lobo Aqui um andarilho Um morcego gigante Um sauromante E como eu falei, eu sempre gostei muito desse imaginário Que as cartas de Magic me faziam sentir O design em si E também funcionam como oráculo Já tem alguns materiais aí Não é a proposta desse vídeo Mas tem muita gente Que já fez vários métodos Não é um só De oráculos Usando cartas de Magic Então, com certeza Então, vai ter uma função muito ampla É... Isso E... E tem algumas cartas Comentando algumas cartas Que eu gostei de ter feito Foi essa do Rei Pescador De Salastrar O Rei Pescador Ele é um mago Muito poderoso Ele é imortal E ao mesmo tempo Ele é muito misterioso Então, acho que conseguiu Fazer uma carta que passe E isso A Bruxa Sombria Ficou legal Gostei muito É... Mas as minhas duas cartas favoritas Foram essa daqui Que é a Mulher Loira Em trajes de ginástica Que ela é uma personagem Muito importante É... Na história Embora ela vai aparecer mais Na fase 2 e 3 Do... Do Universo de Domínio E... Abdução em Salastrar Pra quem leu O livro de... De campanha de Salastrar Sabe que eles cultuam Os Deuses Astronautas E que existem abduções Lá Ainda não explicadas Talvez eu aborde Em algum momento É... Mas... A princípio Eu vou deixar isso solto Né... Então gostei muito A Menina Azul A Menina Azul Ela apareceu no... No livro As Terras Longinais Eu gosto muito Da Menina Azul Ela é uma das poucas personagens Que eu realmente descrevi A aparência dela A Serpente de Folha E é legal Aqui tem o... Só um segundinho Deixa eu organizar meu pensamento É... O Elfo Morto Vivo Que todos os elfos São mortos vivos Com exceção daqueles Que... Que foram libertos Pelos Andarilhos O Anão Vampiro Todos os anões São vampiros No mundo de Domínio Com exceção Daqueles que foram libertos E tem várias criaturas Que ainda não apareceram Que... Que... Eu vou usar Para aparecer depois Por exemplo Essa Serpente de Folha De Olodan O... A Planta Carnívora Da Vila Floral Quando eu descrevi A Vila Floral No... No livro básico De cenário De Olodan Eu não falei Da... Da Planta Carnívora Aliás Eu falei sim Quando a Bruxa Sombria Enfeitiçou A Cerca Viva E ela começou A atacar Os habitantes Mas eu não citei Como era E tudo mais E está escrito aqui O Invador dos Bosques Ainda não apareceu O Grifo de Atreia Foi bem pouco citado Agora esse daqui Que é o Grifo Das Montanhas Reluzentes Que é de um conto Que eu ainda não publiquei Que é um tipo de grifo Que ele não voa É... E tem o Grande Réptil De Uranar Também Que vai aparecer Num conto Que eu ainda não lancei O conto já está escrito A Sombra das Ruínas Que... Tem muita coisa aqui Que vocês vão ver Mais pra frente É... É isso Falando bem por cima Eu utilizei um site Chamado Magic Card Maker Alguma coisa assim Não... Alguma coisa Magic Maker Magic Card Maker É... Você faz o upload Das imagens Essas imagens Eu fiz Utilizando o Dream O Dream da Ombro Que ele é um Gerador de imagens É... Sempre usando O mesmo tipo de filtro Por isso que tem Uma identidade visual Uma identidade estética Bem uniforme Eu gostei bastante Que está bem uniforme É... É... Tudo parte de uma coleção Mesmo O Magic tem muito isso Que as coleções Elas têm Uma... Uma identidade temática Ah... Essa coleção é de mortos-vivos Essa coleção é de fadas Essa coleção é de inverno Essa coleção é de domínio E sempre tem uma... Uma identidade estética também Nas cartas Eu achei legal Que ficou muito... Muito... É... Homogêneo Com exceção Acho que só essa daqui Que é o Arclax Que ficou um pouco diferente Eu acho que eu errei Na hora de escolher o filtro E só percebi Quando a carta Quando eu fui fazer a carta Mas eu gostei Porque ele é Realmente O personagem mais importante De Domínio Então eu acho legal Ele ter uma identidade Um pouco divergente Assim Porque ele foge De todas as As leis Que regem O cenário É... Então é isso Eu usei esse Magic Card Maker Usei o Dream da Ongo Para gerar as imagens Utilizei o Photo Room Para limpar As imagens Para fazer alterações E utilizei o Canva Para... Para deixar nessa estrutura Do tamanho De uma carta De verdade De... De Magic Então por exemplo Esse PDF aqui Ele já está Com o tamanho das cartas Quando você imprimir Em Sufite A4 Ele vai sair Com o formato exato Do... Das cartas Quem quiser Esse modelo Com o tamanho exato Das cartas Para... Para fazer tudo mais Então é só Entra em contato Comigo Que eu mando Eu peguei o material Que o Prozaico O Bruno Prozaico Tinha... Tinha feito De Dungeon World E eu peguei O grid Que tem o tamanho Certinho De uma carta De Magic Tá bom? Mas isso É só para dizer Eu posso fazer Passo a passo Com vocês Fazendo mesmo Se tiver interesse Tá bom? Então é isso Fiquei feliz com o resultado Assim que eu sair de casa Eu quero imprimir isso E montar certinho Aí eu vou fazer um vídeo Mostrando para vocês O resultado final Um abraço A gente se vê Um abraço